Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula, eu vou estar te ensinando como colocar cílios nas bonequinhas amigurumi, tá? Vou estar colocando nessa aqui, que é uma boneca sereia, que eu já ensinei aqui no canal. Então, se você quiser aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, hoje eu vou estar te ensinando a fazer os cílios dela, tá? Então, pra fazer os cílios, eu já tô aqui com a minha agulha de costura, bem fininha, e já dei um nó aqui na minha linha. E aí, eu vou pegar aqui em qualquer pontinho da cabeça, e vou sair bem aonde eu quero que os cílios fiquem, tá? A gente vai fazer dois. Então, eu vou sair aqui, mais ou menos, nesse cantinho. Então, eu vou inserir num buraquinho aqui, e vou sair... Opa! E vou sair bem aqui no meio do ponto, tá? Aí, você vai sair no meio do ponto, e não vai sair num buraquinho, pra que o fio, a ponta dessa linha, essa costura, fique presa, tá? Então, você vai sair bem no meio do ponto. Ó. Assim, ó. Tá? Aí, você vai passar a linha. Ó, o nozinho vai pra dentro. Puxa. E pronto. Depois que eu coloquei aqui, eu venho aqui pra cima, um pontinho aqui, ó. E vou voltar no mesmo lugar aonde eu inseri... Aqui o... Os cílios, né? Olha. E aí, eu tento enfiar bem pra dentro do olhinho, pra dar a impressão que tá saindo bem do olho, né? Puxo direitinho, né? Deixa eu focar aqui pra vocês. Pronto. E agora, eu venho e faço o outro cílios. Já... Eu já vejo onde ele vai ficar. Se ele vai ficar aqui pra baixo... Mas eu acho melhor que fique aqui pra cima, né? Pra levantar o olhar dela. E agora, eu venho aqui, ó. Mais ou menos no mesmo sentido aqui. E faço o outro cílios. Saio no mesmo lugar aqui na pontinha. Aonde eu inseri o primeiro, tá? Aqui, ó. E vai ficar assim, tá bom? Então, o outro eu vou fazer da mesma forma, tá? Aí, no final, você pode dar um nozinho ou dois. Melhor que você dê dois aqui. Bem atrás do olhinho, ó. Você pode esticar um pouquinho pra poder dar o nó. E esse nó ficar escondidinho, né? Então, aqui, eu vou dar o nozinho. E aí, o nó tem que ficar bem imperceptível, tá? Ó, dei um nozinho. Aperto. E vou dar outro nó no mesmo lugar. E aí, eu posso passar pro lado de cá, ó. Posso inserir a agulha assim. Passar pro lado de cá e fazer o outro cílios, tá? Aí, eu passo a agulha por dentro do olhinho. E vou sair com ela aqui no outro olho, tá? Então, vou fazer aqui o outro cílios e já volto com vocês. Então, gente, esses aqui são os cílios finalizados, tá? Fiz dos dois lados pra vocês verem como que fica. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula.